Eu tive um caso com alguém no meu passado Por quem fui apaixonado, mas depois abandonei O tempo passa e não é que por acaso Com alguém que eu tive um caso, justamente eu encontrei Dessa vez, em um filme diferente Ela tava tão contente, nos braços de outro alguém Nessa hora, imagino que eu senti Outro lhe beijando, vi sem poder beijar também Se não bastasse o impacto que casou Nem comigo ela falou, não deu a mina pra mim Nem perguntei como era que ela estava Eu também não esperava que doesse tanto assim Ela não conseguiu ficar sozinha A culpa foi toda minha Que não quis lhe dar valor Tenho outra que me aceita do seu jeito Ela também tem direito de aceitar o novo amor Tenho outra que me aceita do seu jeito Ela também tem direito de aceitar o novo amor A Ready orquestra do seu jeito A nossa compra foi toda minha Jornal da Vida Foi outra que eu tive